Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Embora possuísse um grande sistema militar, e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus de esperar passar impune por muito tempo. E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel. E ela não era crente. E crente jamais deve se casar com um incrédulo. Sob circunstância alguma, deve sempre se casar com um crente. Mas Acabe fez este mal. E sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. E ele gostou da aparência dela, em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove. Tem de ser o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endorça isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram dinheiro como ídolos. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo. Seja o que for. Até mesmo o satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja. Pode ser um grande edifício. Ou pode ser uma grande denominação. Repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. para a igreja. Amém.